Primeiras impressões desse cara aqui ó, o Nike Air Zoom Tempo Next% É isso mesmo, roda a vinheta Fala corredores, tudo bem? Bem, desde a última quinta-feira, quando eu postei o unboxing lá no Instagram Desse cara aqui ó, o Nike Air Zoom Tempo Next% Uma chuva de mensagens via direct, whatsapp O pessoal que encontrou comigo correndo na rua Perguntando o que eu achei correndo com esse cara aqui Então eu resolvi fazer esse vídeo rápido É um vídeo assim, bem simples, bem rápido De primeiras impressões Porque eu até furei a fila dos tênis que eu tô fazendo o review Pra poder passar ele na frente Porque era muita curiosidade Muita gente perguntou E eu também queria saber qual era desse cara aqui Porque é a primeira vez que a Nike aparece aqui no nosso canal Então vai ser um vídeo rápido Porque tem outros calçados na fila de espera ainda Eu tô fechando alguns reviews E depois eu volto pra falar com mais detalhes sobre esse cara, certo? Vou dar só uma pincelada Eu fiz dois tênis com esses tênis aqui Duas rodagens de 10k Uma no sábado e uma ontem aqui na Lagoa E vou contar pra vocês O que eu já senti nesses dois tênis Vamos fazer assim? Então ó, aproveita e já se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse E trazer sempre informação em primeira mão pra vocês E assim você não perde nenhum detalhe E marca o sininho de notificação, hein? Bem, como eu disse Eu fiz dois treinos com ele, né? Um treino no sábado Aqui na Ola de Copacabana Ipanema e Leblon Eu dei uma boa aceleradinha Pra dar uma sentida E ontem Eu fiz um treino pra dar uma passeada Pra ver como é que ele se comporta Rodando leve, solto Sem preocupação com o tempo Aqui na Lagoa Inclusive com o sobe e desce O que eu senti desse cara? Primeira coisa Olha o cadastro dele Pra você poder calçar Lembra muito das chuteiras da Nike Tá vendo aí, ó Pois é É de lado O cadastro dele nem precisaria usar É dificílimo de calçar Até machuquei um pouco a ponta dos dedos Pra poder calçar Achei que meu pé não fosse entrar Esse modelo aqui A Nike pra mim é tamanho 40 ou 8,5 Então quando eu olhei assim Falei, ó Não vai servir A grande dificuldade de conseguir enfiar o pé aqui Mas depois se eu calcei Beleza E nesses dois treinos que eu fiz O primeiro eu dei uma boa acelerada Cheguei a dar tiro com ele pra ver E, ó O bicho é nervoso, tá? Responde muito rápido Inclusive Quando eu comecei a correr com ele Olhei pro relógio Tava olhando a paisagem Viajando ainda Começando o aquecimento Entre os primeiros quilômetros Olhei pro relógio Tava 5,10 Falei, cara, não é possível A economia de energia que ele gerou pra mim Eu achei absurda Eu sou um corredor pesado O ideal desse tênis aqui É o cara canela seca A corredora canela seca Que não é o meu caso Sou um corredor pesado E no meu caso Eu já percebi Um enorme ganho De energia Ao longo do treino Quer dizer Você faz aí treinos De grande rodagem É uma prova Uma maratona, por exemplo Do 30 pra frente Você vai estar desgastado Que é o famoso muro E aí ele vai te dar O gás Que você precisa Conhece a economia Nos quilômetros iniciais É muito interessante Fiz treino, como eu disse Na Lagoa E antes de chegar na Lagoa Eu fiz a subida Da Gastão Baiana Aqui em Copacabana Quem conhece sabe Do que eu tô falando Pra poder ver aí Como é que ele era Na subida E na descida E foi bem interessante Por quê? Ele tem Essas duas cápsulas De zoom air aqui Na frente A primeira impressão Que foi assim Cara, eu não vou conseguir Correr com estênis Porque se você for pensar A parte da frente Ela tem a base maior Do que a parte de trás A mecânica Pra correr com estênis É diferente Porque se você Tá acostumado Com a base No calcanhar Mais larga É diferente aqui Por isso que é um tênis Que não é pra todo tipo De corredor Eu vou ter que se acostumar Ainda A mecânica Pra poder correr Quando é diferente Ele tem um monte De tecnologias Inclusive Ele tem uma placa Não é de carbono Assim como o Alfa Fly Ele tem uma placa De nylon A Nike Inclusive Por falar em Alfa Fly A Nike Vende Esse modelo aqui Como um tênis Tênis para treinos Tênis para rodagem E você usaria o Alfa Fly Para as provas Agora Convenhamos Pra nós aqui Meros mortais Esse rapazinho aqui Já dá E sobra Muita coisa É muito bom O calçado Por esses dois treinos Que eu fiz Vai fazer muito barulho Porém Não é pra qualquer tipo De corredor Tem que saber Correr com esse tênis Se você fizer rodagens Aí A 6 6,30 por quilômetro Você vai achar Que ele é um cangu Lembra? Você não sabe Do que eu tô falando? É tipo aquele Um equipamento Que é muito visto Nas aulas de ginástica Muitas mulheres Inclusive usam Que é tipo Uma plataforma Que você pisa Assim Ele tem uma Uma mola É tipo um cangu Você vê realmente Você ouve o barulho Aqui Inclusive Correndo com ele Todo mundo Me ouve passar de lado Olha pra trás Porque ouve o barulho Eu acho que eu tô pisando Com força E não tô Mas é o barulho aqui É o início do tênis Começando a rodar ainda Por isso que ele tá fazendo Um pouco de barulho Por causa Do air zoom E na parte de trás Ele tem Um bom amortecimento E também É muito responsivo Ó Primeiras impressões dele Foram muito boas Muito confortável Responsivo Rápido Leve Responde bem Se você Dá uma porrada nele Ele vai te impulsionar Pra poder acelerar Cada vez mais É confortável Dá pra fazer maratona Grandes rodagens Eu achei Muito interessante Vou falar aqui então Os dados técnicos dele 10 milímetros de drop Sendo 42 milímetros atrás E 32 na frente Eu que peço 1 metro 85 Quando eu calcei esse tênis Um pé só Deu aquela levantada Eu falei Ó Vou ficar muito grande E é muito doido Você fica muito alto Realmente Peso dele O meu é tamanho 40 Como eu disse 260 gramas Tipo de pisada dele Neutra Cabedal Em Nike Flyknit Na entressola Tem a tecnologia ZoomX E tem também A tecnologia React Além da placa Como eu já disse O solado dele Tem borracha Tanto no antepé Quanto na parte Do calcanhar E aqui embaixo Como vocês estão vendo Tem duas cápsulas De Zoom Assim como tem Também No Alphafly Gostou? Porra Dele é lindíssima Não passo desapercebido Aqui em Copacabana Ou qualquer lugar Que eu estive Correndo com ele Aqui Nesses últimos dois dias E é espetacular Apesar de ter Isso tudo de coisa Ele não é tão pesado Assim 260 gramas É um tênis Razoável Até porque Ele é bem confortável Errado Certo? Tá aí então As primeiras impressões Desse cara aqui Que tem nome de príncipe Igual o Dom Pedro Mas Vem fazer muito barulho E Em breve Volto a poder fazer Um review detalhado Falando aí O que eu achei Do Nike Air Zoom Tempo Next% Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Um amigo que gosta de novidades Saber as curiosidades Tecnologia nova É um tênis Diferenciado E infelizmente Não é pra qualquer bolso O preço dele sugerido É R$1.100 É meus amigos Infelizmente Os preços Estão chegando agora Com o dólar Corrigido O dólar Tá quase R$6 É inevitável As marcas Não repassarem Os valores Do dólar Lá de fora Pros calçados Mas Fica aí Pra quem acha Que vale a pena O investimento É um senhor calçado E vai ajudar Muito Nos treinos E provas De quem busca Performance Dá aquela moral Pra gente Se inscreve No nosso canal Pra que a gente Possa continuar Fazendo vídeos Alcançar mais E mais pessoas Trazer informações Primeira mão Pra vocês Como esse cara aqui Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Atenção Já cansei de falar Que o YouTube Não manda mais E-mail De notificação Assim que disparar O alertinha Lá no celular Já pega Já assiste Pra não dar mole Acompanha também Nas mídias sociais No Facebook No Instagram No Strava Tudo é programa Com a metragem Sempre com o cara Inclusive ó Eu fiz um box dele No IGTV E bombou Muita gente perguntou Justamente por isso Porque lá eu mostro Os vídeos em tempo real E aqui eu mostro Os vídeos mais elaborados Né Usa a nossa hashtag Programa Aclamentagem Tudo junto Pra deixar aquela moral Pra vocês lá No Instagram Acompanhar as postagens De todo mundo E até o próximo vídeo Valeu Acompanhar as postagens O que é isso?